Música A sociedade civil lamenta no triste e está mais jornalista se irá na entrevista ao ministro do Nego Estrangeiro Xina Wang Yi. Antes de protocolo, o Ministério Nego Estrangeiro e a Cooperação Timor-Leste declara que ataca durante a visita ao ministro do Nego Estrangeiro Xina Wang Yi e Timor-Leste. Se autoriza o jornalista se irá na entrevista, se irá na regulamento do protocolo governante xinanian. Relación e dané via telefone do diretor Angelu Tamutu. J. Alves de Acosta se sentirse e não lamenta o protocolo do Ministério Nego Estrangeiro e a Cooperação Timor-Leste. Se irá na coordena o protocolo do Ministério Nego Estrangeiro Xina, se irá na governante do Nego Estrangeiro Xina Wang Yi. Já afirma, se irá na governante do Nego Estrangeiro Xina, se irá na governante do Nego Estrangeiro Xina, se irá na entrevista ao ministro do Nego Estrangeiro Xina Wang Yi. Já afirma, se irá na governante do Nego Estrangeiro Xina, se irá na governante do Nego Estrangeiro Xina, se irá na governante do Nego Estrangeiro Xina Wang Yi. Já afirma, se irá na governante do Nego Estrangeiro Xina, 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 se irá na governante A gente tem uma família, eu quero agradecer a todos os nossos companhiais. Eu quero agradecer a todos os nossos companhiais. Eu quero agradecer a todos os nossos companhiais. Eu quero agradecer a todos os nossos políticos. Também o Ministro Negócio Estranjero de Cooperação, é um jornalista de entrevista com o governante de China com a pandemia de covid. Também o Ministro Negócio Estranjero de Cooperação, em 2019, não aplica o lockdown no governante, pois a gente não vai liberar uma barata. A gente não vai alargar uma barata. Pronto. Como você tenta justificar o que vai ser, mas também há regras que a China implementa a polícia zero covid. Então, quando a fila não é, é melhor a regras para a interação básica. Então, quando a fila não é, a China tem que cumprir regras para que não é, mas a gente não vai sair lá. Então, a China são governantes, a China precisa dar tudo exemplo, né? depois, né? Também, a gente não vai, agora, que é livre, né? Então, agora há restrições, então, a gente sente que existe a cara que a gente tem que colher. Mas, lá, agora colhemos, a gente é confortável, a gente usa máscara. Também, a gente não vai ler restrições, a gente não vai considerar a liberdade, agora a China lá. E a visita ao governante China nem mais Timor-Leste atua a China acordo com a operação nem com o governo do Timor-Leste, mas é acordo com a operação Rua Cancelatia, com a razão que a gente faz a discussão com a lei de Sira, não é assinado acordo com a operação RAD. Acordo RAD, nem o governante Rua nem assinado, mas, né? Acordo com a operação Economia Técnica, acordo com o protocolo, quando enviou equipa médica chinesa, acordo com o contrato com a licença de administração estado de imprensa, publicação Rádio Cinema Televisão China ou Rádio Televisão Timor-Leste, no acordo com a BAA, estudo viabilidade, na fase da rua, projeto de demonstração DTMBA. Agustinho da Costa, GMN.